Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Nós encerramos o versículo 13, que mostrou que os Tessalonicenses recebiam a palavra do apóstolo Paulo, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é este, que a palavra de Deus, somente ela pode te dar perseverança nas perseguições. Nós não conseguimos ver isso ainda na semana passada, porque na semana passada nós vimos que para que você possa ter firmeza na palavra de Deus, nas perseguições é necessário que você a receba exatamente como palavra de Deus e não como palavra de homens. Mas hoje nós vamos ver como ela te dá firmeza nas tribulações. Versículo 14 diz assim, Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofresteis de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Nós já vimos que essa operação de Deus é por meio da sua palavra. O que nós vamos ver hoje aqui é que a eficácia da operação de Deus sustentará você nas perseguições, assim como fez com os tessalonicenses. Essa eficácia vem de Deus e é por meio da sua palavra. As pessoas ficam às vezes querendo uma varinha mágica para ter uma solução na sua vida cristã. Estava conversando hoje de manhã com um irmão e ele extremamente assim, ansioso, querendo saber qual era, o que ele tinha que fazer para vencer certos tipos de pecado, vencer certas coisas que lutam contra a sua carne, contra a sua vida. Falei, meu irmão, nós não temos uma varinha mágica para isso. Nós temos que ser radicais contra a carne, contra o velho homem. Nós temos que ser malvados contra esse monstro que habita em nós, que somos nós mesmos. Ele não morre a não ser depois que nós morrermos. Então, as pessoas pensam assim, ah, mas isso aí se refere somente a pecados da natureza sexual. Não, para você ver, pessoas que já passaram da idade, da flor da idade, das relações sexuais, dos desejos sexuais, ainda tem em seus corações ambições da carne que são pecaminosas. Tem inveja, tem ira, tem fofoca, sabe? Essas coisas não morrem não, meus irmãos. Elas ficam dentro do coração do homem, mesmo o homem crente, mesmo você convertido. São lutas diárias que nós temos que travar em nossas vidas. Então, o crente sem firmeza na palavra, ele não pode resistir nada, nada. Por maior que seja ou menor que seja a sua aprovação. Porque nós estamos firmados na palavra de Deus que não muda. Quando você está firmado em algo mutável, você não tem segurança. Uma hora aquilo é verdade, outra hora não é. Não tem isso aí, a ciência, né? A ciência dos nossos dias, não está todo mundo, né? Este ano, esses dois anos que nós vivemos aí de pandemia, houve um endeusamento da ciência. Um endeusamento. Quando, na realidade, eles já estão voltando atrás em muitas coisas que disseram. E as pessoas ainda, como eu preguei aqui no ano novo, na pregação de ano novo, eu falei, Deus falou pelo profeta Isaías, não tenha medo do que eles têm medo. E nós vemos os crentes com medo das mesmas coisas que o mundo tem medo. Agora, se você não estiver firmado na palavra, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre os tessalonicenses, né? Então você não pode realmente vencer as suas perseguições, as provações e permanecer firme. Você só permanece firme na palavra, porque a palavra de Deus é imutável. Tudo passa, menos ela. Então, se você está nela, você também não vai passar. Como disse o apóstolo João, 1 João 2,17. E o mundo passa e as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que está na palavra de Deus, permanece para sempre. Está vendo? Então, isto é, a firmeza do crente estar na palavra, e somente esta palavra poderá te sustentar nas perseguições. Então, quando Jesus... Vamos tomar como exemplo aqui a parábola do semeador. Quando Jesus explicou a parábola do semeador em Mateus 13, ele disse que cada terra representa uma classe de pessoas. Os irmãos já conhecem a parábola, não precisamos nem mesmo ler, né? Mas vocês já conhecem. A parábola do semeador, Jesus diz, ele contou lá, né? Que o semeador saiu a semear, caiu a semente aqui e ali e tal. Quatro tipos de terreno, Jesus explica que esses quatro tipos de terreno são classes de pessoas e elas têm uma característica igual. Todas elas têm uma característica idêntica. Todas. Todas elas ouvem a palavra. Lá em Mateus 13, você pode prestar atenção, como Jesus repete o verbo ouvir no versículo 19, quando ele fala assim, aquele que caiu à beira do caminho, ó, a beira do caminho é a primeira, né? É o que ouve a palavra e não entende. Segundo. O que caiu no meio das pedras é o que ouve a palavra, repetiu o verbo ouvir, e recebe com alegria. Verso 23, 22. O que caiu no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, repetiu novamente o verbo ouvir, mas os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E o verso 23. O que ouve a palavra e compreende é o que caiu na boa terra. Este vai frutificar. Está vendo? Todos quatro ouviram a palavra, mas o que determina a sua eficácia é o que vem depois do ouvir. Não basta você ouvir a palavra de Deus. Não basta. O primeiro ouve e não compreende. Será este o seu caso? Será este? Porque muitas pessoas têm usado um argumento dizendo que certas pregações são difíceis. Olha, eu concordo que, de fato, tem gente que não dá para você acompanhar o raciocínio. Não dá. Você começa a ouvir e você começa a se perder. Mas o pregador que está realmente interessado, ele se importa com que você entenda o que ele está falando, então você deve se fixar na palavra para que você compreenda. Porque tem essa classe aqui. Ele ouve e não entende. E o diabo faz o quê? Já que ele não entendeu, eu vou tirar essa palavra. Ele esquece. Esta é a verdade. A pessoa esquece o que foi pregado. O segundo ouve e recebe com alegria. Esse é o empolgadão, né? Glória, que palavra maravilhosa. Jesus fez... Rapaz, nunca vi uma palavra dessa. Mas você também não vê ele. Você também não vê. Eu lembro quando conversava com o pastor Isaac sobre isso. Ele falava, rapaz, mas tem um monte de crente que chega para mim e fala assim, pastor Isaac, que palavra maravilhosa, cara. Nunca ouvi uma palavra dessa. Depois eu também nunca mais vi aquele cara. Nunca mais, porque é empolgado, é alegre, não sei o quê, e vai, e acontece. Mas disse Jesus que na hora da primeira aprovação, ele tropeça. E o terceiro? O terceiro ouve, mas ele tem atrações pelas coisas do mundo. Ele ainda está dividido entre Deus e o mundo. Ele está dividido. E isso é um perigo, porque... Olha, irmãos, não é porque as igrejas estão dizendo que pode, que pode não. Tem igreja dizendo que pode, sim, você andar de mãos dadas com Deus e com o mundo. Tem igreja dizendo que depois que você veio a um culto desse, depois você pode ir para a balada. Não tem problema. Você já fez sua parte com Deus. As pessoas não entendem que Deus, o mandamento maior de Deus para Israel era qual? No hebraico era o Shemá, né? Shemá é ouve, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o maior mandamento. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem gente que acha que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, né? Não é isso? Mas este versículo, amarás o Senhor teu Deus, não começa assim, não. Ele começa assim. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isto, por isto, amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É por isto, é pelo fato dele ser um. É pelo fato de não existir outro semelhante a ele. O maior mandamento é reconhecer e ouvir que Deus é o único Deus. E se ele é único, ele merece amor exclusivo. Não divida o seu amor a Deus com mais nada e nem ninguém. Este é o que olha para o mundo, né? Ele está na igreja, mas fica de olho no mundo. Mas Jesus disse no verso 23, O que ouve a palavra e compreende, este vai gerar frutos para Deus. Essa compreensão não é intelectual. Porque no aspecto intelectual a maioria entende. Mas é uma compreensão espiritual. É aquela que quando o Espírito de Deus abre o seu entendimento, E você pode então frutificar para a glória de Deus. Então, aqui é que está o segredo da perseverança. Por que o primeiro lançado na beira da estrada não perseverou? Porque ele não entendeu nada, o diabo foi lá e tirou. Por que o segundo empolgadão não perseverou? Porque ele não tinha raiz. Quando o sol veio, as perseguições bateram sobre ele e desanimou. Por que o terceiro não perseverou? Porque os espinhos, que são essas atrações do mundo, sufocaram. Ele não vai perseverar. Agora, por que o quarto perseverou? Porque ele criou raízes. Ele foi no fundo da terra. Primeiro ele cresceu para baixo. Para depois ele crescer para o alto. Então, é muito mais do que apenas compreensão intelectual. É como eu disse no domingo passado, O que você vai fazer com aquilo que você ouve? O que você está ouvindo na palavra de Deus, São letras, são palavras, são verbos. São falas. Mas você deve transformar isto como algo concreto, Bem desenhado e bem articulado dentro de você. Algo palpável, algo verdadeiro. É isto que tem que acontecer, para que você persevere. Então, Paulo diz assim no original, no verso 14. Vós, pois, imitadores, vos tornastes, irmãos, Das igrejas de Deus que estão na Judéia em Cristo Jesus, Porque as mesmas sofresteis também vós. As mesmas o quê? Ele não fala no original grego. As mesmas sofresteis também vós, Sob os próprios compatriotas, Como também ele sob os judeus. Então, dá a entender que ele está falando as mesmas aflições, As mesmas perseguições. Então, em primeiro lugar, Observe que Paulo usa novamente a palavra imitadores. Olha aí no versículo 14. Ele está dizendo que vos tornastes imitadores. Ele já havia usado esta palavra no capítulo 1, verso 6. Olha lá, 1, 6. E fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, Recebendo a palavra em muita aflição, Com a alegria do Espírito Santo. Ali ele diz que os tessalonicenses foram imitadores de quem? De Paulo, de Silas, de Timóteo e de Jesus. Nossos. Porque quem está escrevendo a carta aqui, né? Nós já falamos sobre isso. Verso 1. Capítulo 1, verso 1. Paulo, Silas e Timóteo. Silvana, né? A mesma coisa. Paulo, Silvana e Timóteo é a igreja dos tessalonicenses. Então, quando ele diz no verso 6, Vós vos tornaste nossos imitadores, Ele está falando dele, Paulo, Silas e Timóteo. E mais. E também do Senhor. Eles se tornaram imitadores de Jesus. Nós já pregamos sobre isso lá no capítulo 1. Agora, Paulo, aqui no capítulo 2, reciclo 14, Ele está dizendo que os irmãos não só imitaram Jesus e os apóstolos, Mas também imitaram as suas igrejas co-irmãs. Olha só, irmãos. Eu não imito só Jesus e o meu pastor. Eu imito meus irmãos. Eu imito as igrejas que estão espalhadas por todo o mundo. E imitaram no quê? No quê que eles imitaram? Ora, os crentes podem imitar-se mutuamente Em diversas virtudes cristãs. Mas aqui, o apóstolo Paulo está especialmente falando Da imitação no sofrimento. No padecer as perseguições por amor a Cristo. O que se entende é que Paulo está dizendo o seguinte, Que é uma característica normal de uma igreja verdadeira ser perseguida. Então vem aquela pergunta. A pergunta que vem é, A igreja brasileira não é perseguida porque não prega a verdade? Ou ela não prega a verdade porque não é perseguida? Paulo falou que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus Padecerá perseguição. E isso não interessa. Não interessa o lugar onde essa igreja esteja, não. Pedro também falou algo a respeito nessa tonalidade Quando falou dos irmãos que estavam sendo tentados e perseguidos por Satanás na sua época. 1 Pedro 5, versículo 9, ele diz no versículo 8, primeiro ele diz lá Que Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor Lembrando, irmão, que derredor não é redor do redor, tá? Já fiz um palavra de sal aí sobre isso. Paulo, Pedro, né, quando ele fala derredor Ele está dizendo que o diabo marcha em volta É, este o significado da palavra grega Peripatou Significa marchar em volta O diabo marcha em volta da gente Claro que ele não é onipresente Ele não pode marchar em volta de todo mundo ao mesmo tempo Mas ele tem seus seguidores, seus anjos malignos, seus colaboradores Que estão por aí, marchando em volta Esperando uma oportunidade para quê? Para nos tragar Para nos devorar Para nos devorar Então No verso 9 ele diz assim Resistir-lhe firmes na fé Resistir quem? Ao diabo Firmes na fé Certos de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo Na vossa irmandade espalhada pelo mundo O que que Pedro está dizendo aqui? Está dizendo que em todo lugar do mundo Os irmãos Das igrejas verdadeiras Também são perseguidos pelo diabo Não é só você É? O irmão com quem convencer hoje pela manhã Ele disse Olha O diabo Ele falou cara a cara comigo E eu falei também com ele Eu disse Por que você me Ele falando Por que você me persegue tanto? Há 30 anos Isso Eu falei Pois é O diabo não se esquece Os demônios não se esquecem Se o demônio fez uma ameaça para você Não é uma promessa não Tem gente que fala O diabo fez uma promessa para mim Se o demônio fez uma ameaça para você Há 30 anos atrás Ele não esquece não Ele pode te deixar em paz Suposta paz 25 anos Mas ele volta Ele não esquece Pois bem Pedro está dizendo que isso acontece Com toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo Como nós já vimos Os cristãos orientais Sofrem muito mais do que nós E nós reclamamos Agora aqui em nosso texto Observe como Paulo chama os testalonicenses De irmãos Versículo 14 Olha lá Ele diz assim Porque vós irmãos Havês feitos também nossos seguidores Ou nossos imitadores Nisso No sofrimento E das igrejas com as irmãs Paulo chama de irmãos Por que? Porque nós temos que saber Que não estamos sozinhos em nosso sofrimento Na retaliação diabólica Contra nós por sermos cremes Não estamos sozinhos Uma vez eu Conversei com Um pastor Inclusive Aqui na época do seminário Que tinha na nossa igreja E ele disse para mim o seguinte Sofrimento É só para as igrejas do oriente Ele falou isso para mim Sofrimento Só para as igrejas do oriente Deus não chamou Olha a palavra que esse pastor me disse Deus não chamou A igreja ocidental Para sofrer Só a igreja oriental Essas igrejas Do Brasil Estados Unidos Que tem liberdade Elas foram chamadas Para não sofrer Deus chamou a gente Para a gente poder Ser rico Ser próspero Para a gente ajudar As igrejas que sofrem Foi isso que ele falou Eis aí um motivo Pelo qual as pessoas gostam Tanto daquela doutrina Do arrebatamento secreto Do arrebatamento Pré-tribulacional A igreja não vai passar Pela grande tribulação Não Minha esposa Ela falava assim Que quando ia no estudo Bíblico Da igreja que ela era Aí era estudo De apocalipse Aí o pastor Estava lá ensinando A igreja lotada Aí eu falava assim Mas como é que era O estudo dele Aí ela falava Não sei Eu sei que nós Só perguntava assim Nós vamos passar Pela grande tribulação O pastor falava Não Ah então tá bom Não prestar atenção Mais em nada Já que não vai passar Pela grande tribulação Tá bom Isso que a gente quer Ficar livre De tudo isso Que vai acontecer Mas não é verdade As pessoas é que querem Ouvir aquilo Que lhes agrada Deus Ah Deus não vai deixar A gente passar Por nenhuma tribulação Igual esse pastor falou Inclusive é grande Agora Paulo disse A Timóteo Segundo a Timóteo 3,12 Ora todos quantos Querem viver piedosamente Em Cristo Jesus serão perseguidos Esta aqui é a primeira Verdade do versículo 14 Segunda verdade Do versículo 14 Que nós temos que meditar Hoje aqui Como Paulo via As igrejas de Deus Olha que coisa Mais interessante Como Paulo via As igrejas de Deus Primeiro De quem é a igreja A igreja Ou as igrejas São de Deus Olha o verso 14 Ele diz assim As igrejas de Deus As igrejas de Deus Então a pergunta é De quem são as igrejas A resposta As igrejas são de Deus Segundo lugar Onde estão as igrejas? Paulo coloca Na Judéia A Judéia é uma cidade Não era uma cidade Era uma região Na Judéia tinha várias cidades A Judéia era uma região Lá do sul de Israel Chamava antigamente Antes do cativeiro Chamava Judá E depois do cativeiro Passou a chamar Judéia Mas era a região sul De Israel Paulo está dizendo Que a igreja está no mundo Porque aqui tem uma igreja Para quem ele está escrevendo Que é a igreja Dos Tessalonicenses Que também era uma igreja Que estava no mundo Na região da Grécia Paulo está dizendo Primeiro As igrejas são de Deus De quem elas são? De Deus Segundo Onde elas estão? No mundo E terceiro Onde elas realmente estão? Paulo já tinha respondido Onde elas estão? Mas vem uma pergunta Mais profunda Onde de fato elas estão? Aí ele diz aqui Em Cristo Jesus Amém? As igrejas são de Deus Elas estão no mundo Mas de fato Elas estão em Cristo Em Cristo Analisando sobre esta forma De Paulo ver a igreja Porque aos Colossenses Ele escreveu dizendo o seguinte Que a nossa vida Está escondida Com Cristo E em Deus Nós estamos Ele disse aos Efésios Assentados nas regiões celestiais Em Cristo Portanto a igreja Está no mundo Só fisicamente Mas o seu aspecto espiritual Está nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Agora o que aprendemos Com estas três observações De Paulo? Há muitas observações Mas nós podemos destacar Três Primeiro Se as igrejas são de Deus Elas não podem fazer Sua própria vontade Elas não podem pregar Sua própria palavra Se as igrejas são de Deus Elas têm que fazer A vontade de Deus E pregar A palavra de Deus Eu estou resumindo isso Tem muito mais coisa Mas estou resumindo isso aqui Por causa do nosso contexto Paulo está falando No 13 Que eles pregaram Para os testes Alancenses E eles receberam A palavra como se fosse De Deus E não de homem Por isso Se a igreja é de Deus Ela tem que pregar A palavra de Deus E não a sua própria Ela tem que fazer A vontade de Deus E não a sua própria Todavia Hoje em dia Está havendo Milhares de igrejas Em nosso país Todavia As igrejas que estão Existindo em nosso país Elas estão fazendo Sua própria vontade O pastor Eliezer Me indicou Um debate Entre o pastor César Cavalcante E a pastora Lana Holder Que vocês conhecem Que é aquela Aquela pastora Que deu testemunho Pelo Brasil Afora De que tinha sido Liberta do lesbianismo E depois voltou Ao lesbianismo Casou-se com uma mulher Acho que é Rosimeiro Pastora também Então lá as duas Casadas e tal E foi para o debate Na rádio Com o pastor César Cavalcante E eu escutei Aquele debate ali As igrejas Hoje Elas estão Se tornando Permissivas E ela falou Exatamente aquilo Que o Ed O Ed René Falou Nós precisamos Reinterpretar A Bíblia Nós não podemos Ficar Taxativos Com o que isso aqui Significava Para aquela época Não Ora bolas Irmãos Se Deus vai mudar De opinião Da palavra dele Segundo o curso Deste mundo Para que Bíblia? Já tem um monte de livro Aí que faz isso Já tem um monte de livro De ciência De filosofia De sociologia Que faz isso A antropologia E sociologia Do século XIX Não era igual Essa de hoje não Não era mesmo Pega um livro De autores Do século Retrasado E pega de pessoas Do mesmo ramo Da ciência Que ele estuda E leia hoje Para você ver Se é a mesma coisa Se é para ficar Trocando de ideia Não precisa de Bíblia Pois ela disse isto Então em primeiro lugar Se as igrejas São de Deus Não pode fazer Sua própria vontade Nem pregar Sua própria palavra Segundo Se as igrejas Estão no mundo No mundo Estão sujeitas As aflições Do mundo Foi o que o presbíter João leu aqui Em João XV Se vós fosses Do mundo Mesmo De fato De verdade Se vocês fossem Do mundo O mundo amaria O que era seu Por que que o mundo Ama a igreja Da pastora Lana Rode Não vou falar Pastora não Por que que a igreja Por que que o mundo Ama a igreja Da Lana Rode Por que Jesus está respondendo Se vós fosses Do mundo O mundo Amaria o que era seu Porque ela é do mundo Porque ela é do mundo Só por isso Todo pastor Toda igreja Que for do mundo Que pregar Igual o mundo Gosta de ouvir O mundo amará Agora Como vocês Não são Do mundo Aí entra A terceira pergunta Onde realmente Estão as igrejas Aí Paulo diz Em Cristo Jesus Se você está Em Cristo Jesus Você não Poderá ser Destruído Pelo sistema Opressor Deste mundo Jesus disse Que não só As portas Do inferno Não podem Prevalecer Contra nós Que é na hora Da morte Quando nós morrermos Não iremos Para o Hades Nós iremos Para o ser de Abraão Jesus já prometeu isto Como também O próprio sistema Anticristão Antideus Deste mundo Não pode prevalecer Contra a igreja Do Senhor Ah pastor Mas e se E se o anticristo Vier E o chip O pessoal está Com o chip Até hoje Preocupado com o chip Preocupado com vacina Preocupado com um monte de coisa Porque quando chegar Porque quando não sei o que Irmãos Toda a vida Existiam anticristos Toda a vida Na igreja Desde a época Dos apóstolos Apóstolo João Capítulo 2 Versículo 18 Na sua carta Ele diz isto Ele fala Filhinho Já é a última hora E porque Muitos anticristos Como vocês ouviram Que vem o anticristo Também muitos anticristos Já se tem levantado Por isso sabemos Que é a última hora Se João Há dois mil anos atrás Falou que estava na última hora Nós estamos no último o que? No último segundo Então em toda a época Da igreja Houve esses anticristos No plural A igreja foi perseguida Pelos judeus A igreja foi perseguida Pelo império romano A igreja foi Bombardeada Pelas heresias Gnósticas Pelas heresias De várias Contradições Da trindade Da pessoa de Cristo A igreja já foi perseguida Pelos muçulmanos Até hoje é A igreja já foi perseguida Pelos comunistas A igreja já foi perseguida Pelos animistas Missionários que vão para ilhas E Pessoas que nunca tiveram contato Com a A sociedade Humana Civilizada Eles vão lá E os animistas vão E matam eles Perguntaram inclusive Para o missionário John Missionário John Patton Aquele que falou Eu sou imortal Até que Deus Termine tudo Que ele tem E fazer Na minha vida O avião Deu problema O pessoal Tudo apavorado Não gente Vai acontecer nada Porque o que eu tenho Para fazer Ainda não terminei Não posso morrer A não ser que vocês morram Tudo E eu não morro O pessoal ficou Não sei se ficou Consolado Mas ficou mais apavorado Então Um presbítero Da igreja John Patton Falou para ele Que ele foi pregar Nas ilhas Das novas Hébridas Onde havia lá Muitos canibais O presbítero Da igreja dele Perguntou para ele O senhor não tem medo De ser comido Pelos canibais? Ele falou assim Mas qual que é a diferença? Eu ser comido Pelos canibais Fazendo a obra de Deus E você não fazendo nada Vai ser comido Pelos bichos da terra Da hora que você For sepultado Qual que é a diferença? Eu prefiro ser comido Fazendo alguma coisa Para Deus Então As pessoas Elas acham Que este sistema Opressor Pode destruir a igreja Não pode não, irmãos A igreja Que nem formiga Elas vão morrendo aqui Dentro da água Morrendo, morrendo E servindo de ponte Para as outras Passarem por cima Tertuliano falou isto Para o imperador Ele disse O sangue dos crentes Que você derrama É a semente Do evangelho Quanto mais sangue Você derrama Mais se espalham Os crentes Pelo mundo Eu queria só Fazer uma pergunta Para a igreja Você estaria disposto A dar seu sangue Como semente Para que outro Crente nascesse E fizesse a obra Que você não conseguiu Essas lições Que destaquei aqui Estão dentro Do nosso contexto Igrejas de Deus Não estão autorizadas A ensinar Ou pregar O que não é Palavra de Deus Os textos Seus concidadãos As igrejas Entretanto Elas não estão Só no mundo Fisicamente Elas estão no mundo Mas espiritualmente Elas estão em Cristo Jesus Nas regiões celestiais Estamos assentados Com ele Nenhum poder Humano Ou espiritual Terá vitória Sobre a igreja De Cristo Isto condiz Com o verso 12 Que diz Que nós andemos Dignamente Diante de Deus Que nos chama Para o seu reino E glória Deus nos chama Para o seu reino E glória Mas já Já agora Não é para o futuro Ainda Nós já estamos Assentados com Cristo Jesus Nas regiões celestiais Só que é espiritualmente Nós não vemos isso Os demônios Vêm Se nós pudéssemos Saber Como está A igreja hoje Atualmente Localizada Espiritualmente Em Cristo Jesus Nós viveríamos De um modo diferente Neste mundo O diabo sabe Onde a igreja Está localizada O diabo não olha Para a igreja Lá para a terra Não Ele olha Para as regiões celestias Porque ele sabe Que ela está Em Cristo lá E nós não sabemos Disso Nós temos medo Como disse O profeta Isaías Então queridos Há muitas coisas Que devemos imitar Nos mutuamente Porém aqui O apóstolo Paulo Fala da imitação No sofrimento Em ser perseguido Por causa do evangelho A igreja ocidental Deveria muito bem Imitar a igreja oriental Nesse aspecto Então Os tessalonicenses Mesmo sem saber O que acontecia Com a igreja em Jerusalém Sofreram perseguições Dos da sua própria cidade Os tessalonicenses Não sabiam O que tinha acontecido Na igreja da Judéia Paulo que falou Para eles Olha Vocês estão sofrendo Dos seus compatriotas Os tessalonicenses Incrédulos Estão perseguindo vocês Esquenta não Os judeus incrédulos Também perseguiram Os judeus crentes Paulo disse Né E Paulo conhecia A realidade da igreja Em Jerusalém E Paulo achou maravilhoso Paulo não ficou assim Triste E nem impressionado Dizendo assim Oh tessalonicenses Coitado de vocês Né Aqueles amigos seus Vocês tinham Antes de ser crente Os caras que chamavam vocês Para o churrasco Agora Só porque vocês aceitaram Jesus Os caras estão te batendo Perseguindo Tadinho de vocês Não Paulo falou assim Que legal Está igual na Judéia Eles apanham também Que interessante Paulo dizendo Né Vamos dizer aqui Que Paulo No início Seu ministério Né Porque Tessalonicenses Foi a primeira carta Que Que foi escrita Aqui no Novo Testamento Então Paulo está olhando E dizendo assim Que legal Que interessante Eu achava que essas coisas Só aconteciam lá Lá Na Judéia Onde havia judeus Perseguindo crentes Não Elas Engraçado Elas acontecem Também Nas cidades gentílicas Onde os tessalonicenses Incrédulos Perseguem os tessalonicenses Crentes Aí Paulo vai para Filipos Os filipenses Incrédulos Persegue os filipenses Crentes Que antes não perseguiam E assim vai Em Roma Os romanos Incrédulos Perseguem os romanos Cristãos E por aí vai Irmãos Isto vai Aumentando O evangelho Do nosso senhor Em qualquer lugar Do mundo É desse jeito A igreja Será perseguida Independente Se ela está ou não Em um país Chamado livre Não existe Respeito Pela liberdade Quando a palavra De Deus Ofende os pecadores Sabia? Então vou responder Aquela pergunta Que eu tinha feito A igreja Ela não é perseguida Porque não fala Verdade Ou ela não Fala Verdade Porque não é Perseguida O dia que nós Começarmos Ofender os pecadores Com a verdade Da palavra Não com a nossa Ofensa Porque isso é proibido Nós não podemos Ofender ninguém Mas quando você Mas quando você prega A verdade Da palavra E isso começa A ofender os ouvintes Não interessa Se você está Em um país Livre Chamado livre Você será Perseguido Aconteceu isso Ainda que Para mim Não seja Uma igreja Pura E para mim Que seja também Um pastor Que já se afastou Muito Do compromisso Com a palavra De Deus Mas quando ele Bateu em cima De uma verdade Pastor Jorge Linhares Lá da Batista Getsemane De Belo Horizonte Quando ele chegou E chamou as crianças Para fazer uma propaganda Uma musiquinha Cantar uma musiquinha E pôr na televisão Que homem É homem mesmo Deus fez homem Como ele fez homem Mulher Deus fez mulher E graças a Deus Por isso O Ministério Público De Minas Gerais Processou ele E mandou ele Responder em injustiça Você acha que isso é liberdade? Eles podem Eles podem Fazer propaganda De tudo E dizer para as nossas Crianças Que elas não sabem O que elas são Se são meninos Se são meninos Vocês não sabem Talvez você é um menino No corpo da menina E só vai descobrir Depois que você crescer Isso eles podem Falar com liberdade Agora quando você fala Uma coisa natural Que menino é menino E menina é menina Também até da música Do Falcão lá Homem é homem Menina é menino Macaco é macaco E por aí vai Então Quando ele Ele falou isto Pronto Aí vai para processo Ministério Público Vai em cima Justiça intima E faz aquela coisa toda Cadê o país livre? Não existe país livre Onde você fala A verdade do evangelho Porque os pecadores Ofendem a Deus O tempo todo E quando você Fala com eles Somente Uma palavra da Bíblia Eles se sentem Ofendidos E ficam irritados Eles querem Que você fale com eles Na base do que Eles chamam de amor A igreja foi chamada Para pregar amor E tem gente Falando isso hoje Tem gente Falando isso hoje ainda A igreja só foi chamada Para pregar o amor Ora Em Apocalipse Capítulo 14 E o versículo 6 e 7 Está escrito que Um anjo Voava pelo meio do céu Tendo o evangelho eterno Na mão E proclamando A seguinte palavra Para toda a terra Ele proclamava o seguinte É chegada A hora Do juízo De Deus Juízo De Deus Aquele que fez O céu A terra O mar E a fonte Das águas Dai-lhe glória Porque é chegada A hora Do seu juízo A igreja Tem que proclamar O juízo de Deus Porque está chegando A hora Portanto Ah não Tem que falar Só de amor Ora O verdadeiro amor Alerta dos riscos O que deixa o indivíduo Em seu pecado Não ama É falso É fingido Sabe Aquilo que aguarda o ímpio Na eternidade E não avisa E nem o repreende É por isso Que a verdadeira igreja É rejeitada Os ímpios Não querem ser incomodados Na sua vida perversa Então eu finalizo O versículo 14 Com o seguinte pensamento O que fez com que Os tessalonicenses Suportassem a perseguição De seus conterrantes O que foi Que fez com que eles Olhassem para aqueles homens E falassem Rapaz Antes quando eu não era crente Você era meu amigo Cara Falei isso pro irmão hoje também Falei Se você não for radical Com a sua velha natureza Você não vai vencer E outra coisa Você não deve ficar preocupado Com aquele amigo Ou amiga Que deixa de ser Porque você se torna crente Não Quando você toma Posição por Cristo Jesus Você será rejeitado Isso é automático Não é porque as pessoas Te odeiam Elas odeiam a Cristo Jesus falou Porque me odiaram Onde odiar vocês também Ah pastor Mas as pessoas lá fora Amam a Cristo Amam a Cristo Do quadro Daquele do olho azul Da barbinha loira Aquele Cristo Eles amam Mas o Cristo Da Bíblia Eles odeiam Porque o homem Que mais falou De inferno Na Bíblia Foi Jesus E as pessoas Querem ouvir Falar desse tema Hoje De forma nenhuma Agora O que foi Que fez com que Os tessalonicenses Suportassem Essas provações A resposta É a mesma De uma outra pergunta O que fez Que esses Cidadãos Perseguissem Os tessalonicenses A resposta É a mesma A palavra A mesma palavra Que fez com que O cidadão Se voltasse Contra eles Foi a mesma Palavra Que deu firmeza A eles Para aguentar Essas perseguições Então Foi a palavra Que fez Homens antispacíficos Perseguirem Os que creram No evangelho E foi a própria Palavra Que fez com que Os convertidos Suportassem A perseguição Foi assim Que os crentes Judeus Em Jerusalém Que se converteram A Cristo Foi assim Com Os tessalonicenses Foi assim Com várias igrejas Em várias partes Do mundo E sempre será assim Com todas As igrejas Que querem viver Piedosamente Em Cristo Jesus Você quer fazer parte De uma igreja Que o mundo ama? É Basta olhar O que tem sido pregado Você vai vencer Este ano É ano de vitória Este ano É ano de vitória Para a sua vida Você vai vencer Seus planos Que foram frustrados No ano passado Pelo espírito Do coronavírus Coronavírus Tem espírito Agora Você que foi frustrado Pelo desemprego Deus está Aí É isso É isso Que as igrejas Estão falando Então cuida Porque isto Não é nada mais E nada menos Do que as palavras Que este mundo Perverso Quer Ouvir Fale O que o mundo Gosta E eles Te amarão Fale a verdade E eles Te odiarão Então viram Meus queridos Como vale a pena Receber a palavra De Deus Como sendo De Deus Mesmo E não De homens Esta palavra Que você recebe Como sendo Que ela é De fato E de verdade Palavra De Deus É que vai fazer Com que você Suporte As perseguições Que virão Sobre sua vida Justamente Por causa Desta mesma Palavra Não relativize A palavra De Deus Não escolha Dela O que você Quer Crer E o que você Não quer Agostinho Disse que Quem faz Assim Não é no evangelho Que crê Sim é ele mesmo Se você É o seu próprio Padrão de fé Como você Pode garantir Que está correto Se você Mesmo É o próprio Padrão de fé Como você Pode saber Que outro Que crê Diferente de você Está errado Você tem Que ter um padrão Fora de você Para você provar Para você avaliar Se você Ou outro Estão certos Ou errados E este padrão É a palavra De Deus Deus faz com que A palavra dele Capacite você Para ser Um soldado Revestido De poder Nesta guerra espiritual Em favor da verdade A operação De Deus É eficaz A operação De Deus Realiza em nós Essa firmeza Que nós Precisamos E encontramos Somente Em sua palavra Sobre as nossas vidas E o meu apelo Para nós Aqui nesta noite A perseguição Está às portas Viu irmãos A perseguição Nem chegou E os crentes Estão abandonando A igreja Abandonando A congregação Nem chegou Mas ela está chegando A perseguição Está chegando Também no Brasil Você tem se tornado O imitador Das igrejas do oriente Daqueles irmãos Da igreja perseguida Ou você pensa Como aquele pastor Que eu falei Que só as igrejas Orientais Devem sofrer Uma vez que Deus Não chamou a gente Para isso Você tem reclamado De alguma aflição Que tem passado Algum transtorno Em sua vida É pior do que As perseguições Que os nossos irmãos Sofrem ao redor do mundo Ai pastor Estou sofrendo O que foi? Ai Encravou a unha Do meu dedinho Sofrimento Ai Estou sofrendo O que foi meu irmão? Ai Eu fiquei gripado Fiquei Irmãos Tem pessoas Que estão Com a sua garganta A prêmio No meio Dos muçulmanos Tem Tem cristãos Que são proibidos De pregar a fé Num país muçulmano E quando Ele prega Ele é preso Mas Se aquela pessoa Para quem ele pregou Que era muçulmano Se converter É fuzilada Tá Não é presa não É crime De pena de morte Um muçulmano Se converter Para o cristianismo Se um cristão For pego lá Pregando Ele é preso Mas se o cara Que ele pregou Se converter Ele é fuzilado E você Sofre hoje Essa rejeição Assim como Os tessalonicenses Dos de sua própria casa Família Amigos Trabalho Como você tem reagido A isto Olha pastor Minha família Depois que eu me converti Não quer mais saber não Pois é Os tessalonicenses Sentiram isso E Paulo achou Foi legal Ele falou Olha que legal Isso acontece Toda igreja do mundo Eu achava Que era só na judéia Mas é em toda igreja do mundo Olha só Meu pai Quando se converteu A família Todinha Virou as costas No sentido Obviamente Que Como família Sempre tratando bem E tudo Mas rejeitou Rejeitou Minha mãe Então nem se fala Quando converteu Todos viraram as costas Mas a influência A influência Santificadora Levou Os meus pais A Entrarem de volta Dentro de suas famílias Com o poder do evangelho Você se sente deslocado Desejando o reconhecimento Das pessoas Eu queria que fulano Me respeitasse Ou você se sente Bem-aventurado Pela rejeição Da sua fé É uma benção Irmãos É uma benção Você ser imitador De Jesus Dos apóstolos E também De outras igrejas Verdadeiras Não despreze Esta Esta comunhão Isto é uma forma De comunhão As pessoas acham Que comunhão É só quando Está tudo bem Comunhão É só quando As coisas estão bem Não Quando você Também é perseguido Conforme Os irmãos De outras igrejas De outras partes Do mundo Você também Está em comunhão Com eles Agora lembre-se De uma coisa O que é que te dará Firmeza Nos dias da tribulação A palavra De Deus Só ela Você tem que crer Crer Mas Absolutamente Na palavra De Deus Hoje eu vejo Muitos cristãos Questionando A Bíblia Mas a Bíblia Fala lá Em Josué Que a terra Que você pisar O teu pé Eu tenho te dado Eu pisei lá No terreno Vago do meu vizinho E Deus E Deus Não me deu Nada Ah pastor A Bíblia diz Que Jesus Levou sobre si Nossa enfermidade Eu estou doente As pessoas Estão começando A A questionar A Bíblia Uma hora dessa Elas não vão ficar De pé mais não Ou você crê Cegamente Na palavra de Deus Porque é de fato E de verdade A palavra de Deus Ou então Na hora Da aflição Não vai ficar De pé Que Deus possa Abençoar As nossas vidas Com sua palavra Na semana que vem Nós vamos Falar sobre o versículo 15 e 16 O que o apóstolo Paulo Entendia Sobre os judeus Que rejeitavam Cristo Porque tem muitos Crentes aí Dizendo Não Todo Israel Será salvo Nós vamos ver isso aí Domingo que vem Vamos colocar em pé E vamos orar Agradecendo a Deus Por sua palavra Agradecendo a Deus